E hoje vamos apresentar o filme que é a escolha do José Fernandes, que está aqui porque escolheu o filme e porque o vai apresentar. Era um dos pressupostos deste ciclo de cinema, era conhecermos as escolhas de alguns diretores de várias fases da vida do Cineclube e também que pudessem estar presentes na sessão para apresentar o filme. Não é fácil, quer dizer, não há como apresentar o José Fernandes porque nós fomos procurar, pesquisar nos arquivos que ele aliás ajudou a organizar e portanto já remonta a 81 o início da relação estabelecida com o Cineclube, presente-nos sucessivamente em diversas equipas dos órgãos sociais e portanto, enfim, como devem calcular, muito tem trabalhado desde 81 para cá pelo Cineclube. Portanto, fora de estar descartada a possibilidade de fazer aqui uma apresentação. Contudo, e de relance devemos talvez só passar por algumas das iniciativas às quais os órgãos sociais em que esteve integrado acabaram, iniciativas que acabaram por lançar, que esses órgãos sociais na sua época acabaram por lançar e que foram marcantes e que ainda hoje são muito importantes para a história do Cineclube e para o presente do Cineclube também. Sem ser por ordem cronológica, porque é complicado, mas desde, por exemplo, o cinema no... Quer dizer, iniciativas, até são de um grupo de pessoas, obviamente que o Cineclube nunca, felizmente, nunca foi uma coisa de apenas uma pessoa, mas de grupos e trabalhos de equipa e portanto, mas integrado em órgãos sociais e assim só de relance, algumas iniciativas que são importantes e que nem sempre estão presentes. O cinema no parque, início dos anos 80, o dinamismo da Casa Museu Almeida Moreira, que foi central na vida de Viseu durante alguns anos, a abertura, por exemplo, e o breve, o período breve em que funcionou do Auditório Militar Casemiro, por exemplo, com a Projeção de Cinema, logo no início, ou as atividades no Auditório da Feira, por exemplo, da Feira de São Mateus, o Auditório, entretanto, no Livre. Mas teve continuidade, quer dizer, o que é mais incrível é que, de facto, é um... teve uma presença constante e que ajudou a lançar várias atividades e as mais recentes, por exemplo, só o título de exemplo, que já estão mais presentes, a possibilidade de equipar esta sala com o equipamento de Projeção de Cinema, já no final dos anos 90, ou a organização, por exemplo, do arquivo do Cineclube, atividades mais invisíveis, mas que são muito importantes e que ainda hoje são uma ajuda grande para a patridade que o Cineclube desenvolve, ou até mesmo, por exemplo, a força que sempre deu para que se implementasse um projeto educativo, que é o Projeto de Cinema para as Escolas, em 99. Pronto, só muito de relance fica... 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 ficam... elencadas algumas atividades importantes a que esteve associado com o diretor, com outras pessoas, obviamente, ao longo do tempo. Eu sou sócio do Cineclube desde 20 de Março de 1978, de facto, só em 81 que eu terei entrado para os Corpos Sociais, mas isto tudo que o Rodrigo referiu, esse trabalho todo que é verdade, foi feito, como eu reforço aqui, por dezenas de pessoas que participaram nesse processo do Cineclube, e queria agradecer este convite, para estar aqui convosco, e queria felicitar a direcção do Cineclube por manter e alargar o dinamismo desta associação, que segue-se na área, como diria o nosso amigo Alex, e que deve ser, deve manter-se como o Cineclube mais dinâmico atualmente no país, e também em um dos mais antigos. Queria dizer-vos que o facto desse trabalho que desenvolvi, juntamente com os restantes colegas das diversas direcções a que pertenci, fez de mim aquilo que sou hoje também, porque se não fosse o Cineclube, eu não seria o profissional que sou, não seria a pessoa que sou, portanto isto também foi muito importante para mim, não foi só para o Cineclube, e para as pessoas que participaram, e por isso eu agradeço muito ao Cineclube ter-me dado essa oportunidade de trabalhar e de aprender. L'Ate Showdrom, Boa Viagem em Língua Romani, foi exibido neste auditório no dia 8 de Abril de 1998, integrado num ciclo proposto por Luciana Fina, com o título genérico Trilhos Ciganos, que para além do cinema teve a apresentação de um espetáculo de teatro, pelo Trigolibro Teatro Acer, de Tondela, A Lua é um Olho Preto, a encenação de José Rui Martins a partir de um conto de Isabela Allende, uma exposição de fotografia, um colóquio de bate para discutir os ciganos na sociedade portuguesa, ou racismo, integração, ou absorção, houve ainda a tentativa de trazer a Viseu, um grupo musical cigano Taraf de Aidukes, que vamos ter a oportunidade de ver e ouvir no filme, mas dificuldades orçamentais não permitiram. O filme, A Língua Romani, será um documentário, será ficção, não é muito importante defini-lo. É um belo filme musical, que encena o percurso histórico do povo cigano da Índia, cerca do ano 2000, até à Andalusia, realizado em 1993, por um cineasta cigano, nascido na Argélia, Tony Gatliff. Participam músicos ciganos do Egito, da Turquia, da Roménia, da Eslováquia, da França e da Espanha. Não vou aqui falar da história da viagem deste povo, do Oriente para o Ocidente, podem encontrar facilmente essa história na internet, interessa-me destacar o seguinte. A riqueza cultural deste povo, a sua música, as danças frenéticas e hipnotizantes, a capacidade da absorção da cultura dos países que a atravessaram, a aceitação e o respeito pelas diferenças culturais, são talvez o mais importante que eu encontro na cultura cigana. O conhecimento do outro, do diferente, ajuda-nos a respeitá-lo e a conviver em harmonia, reduzindo o risco de atitudes de intransigência, reduzindo o risco dos fundamentalismos. A cultura é o meio mais eficaz para aproximar os povos. Gostava de citar aqui palavras de Tony Gatliff para terminar. Queria fazer um filme de que os ciganos se orgulhassem, e não para mostrar a sua miséria. Queria fazer um hino a este povo que amo. Espero que gostem, tanto como eu. Boa noite.